E a gente fala por aqui agora sobre o marco legal das startups tramitando desde 2019 o projeto de lei complementar, o 1-4-meis de 2019, conhecido como o marco legal das startups, foi aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados depois de receber diversas alterações do Senado. O texto agora segue para a sanção presidencial. E a gente conversa sobre esse assunto agora com o Vitor Maniani, ele é presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da FEComércio aqui de São Paulo. Boa tarde, Vitor. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde. É um prazer falar de novo com os seus telespectadores. Um prazer é nosso ouvi-lo novamente aqui no Jornal da Rede Alespe. Para quem, Vitor, para a gente começar então a nossa entrevista, você pode explicar então de maneira simples como é que o projeto se trata, do que quando se fala em startups? O marco legal das startups é o primeiro e principal instrumento jurídico que trouxe as diretrizes para outros encaminhamentos regulatórios no país no que diz respeito a as startups. A primeira grande vitória é a definição do que é startup. Esta definição, se o marco legal for de fato sancionado na sua integralidade, vai poder dar uma baliza para outras instituições públicas e outros governos nas esferas municipais e estaduais a promoverem também programas de estima e desenvolvimento às startups. Então, esse é um primeiro enquadramento muito importante. O segundo de destaque aqui é a segurança jurídica dada aos investidores que aportarem recursos financeiros nessas startups. Até então, esse investidor tinha algumas inseguranças no que diz respeito principalmente às responsabilidades. E o marco legal, de fato, colocou essas diretrizes de maneira bastante clara. E o terceiro ponto importante do marco legal das startups é o sandbox regulatório, que vai permitir que modelos inovadores consigam um teste na sociedade antes de serem proibidos ou regulados. Isso é bem fácil de entender. Como as startups promovem essa inovação de uma maneira muito rápida, os impactos sociais, ambientais e econômicos nunca antes foram observados. O que a gente não poderia ter, o que a gente via em diversas instituições públicas, é uma vedação expressa logo na entrada, na largada dessa startup. Isso, o marco legal das startups avançou também, permitindo que a gente crie espaços de testes de inovação dessas empresas privadas. E, por fim, eu destaco as compras públicas. Então, coloca aí algumas diretrizes de maneira bastante simplificada para que o poder público adquira produtos e serviços dessas empresas e, a partir disso, consiga induzir esse crescimento. E, Vitor, aproveitando esse seu gancho, quando você fala em contas públicas, o quanto é uma evolução também para todo o sistema, esse administrador público poder, em algum momento, fazer uma parceria com uma startup? Porque a startup é para acelerar processos, não é? Exatamente. As startups já nascem com o DNA digital. Então, elas procuram, de maneira muito rápida, promover a solução de problemas que antes não eram resolvidos sem essas ferramentas tecnológicas. Quando a gente fala de compras públicas, a gente está falando de inúmeras possibilidades para colocar o país na vanguarda, na dianteira, em alguns segmentos em específico. Por exemplo, no sistema de saúde. O sistema de saúde do Brasil, ele é robusto, ele é universal, então, muitas pessoas têm acesso a esse sistema de saúde. Porém, ele não tem algumas ferramentas digitais, de processos, ou mesmo de prestação de serviço, que as startups podem suprir. Por ser um sistema único, ele tem muito orçamento e ele vai poder agora, a partir da sanção do marco legal das startups, ter a autorização de ter licitações mais simples para essas startups. O que acontecia no passado é que essa startup concorria com empresas tradicionais muito maiores. E aí, esses editais ficavam bastante complexos ali na hora da contratação. E, Vitor, nós estamos falando, então, de uma evolução para o setor, não é? Então, para quem ainda está em casa e que não entendeu o porquê, quando se tem essa regulação em um setor, é essencial. O que acontece com todo o ecossistema, com todo o ambiente econômico? Exatamente. A gente está passando por uma verdadeira revolução digital no mundo. Os livros de história, daqui a alguns anos, vão retratar esse momento que estamos vivendo como uma nova revolução industrial, assim como todos nós sabemos que passamos pela primeira e pela segunda. essa jornada de digitalização tem como dianteira, como um dos principais puxadores desse barco, as startups, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Mesmo essas big techs que a gente usa ultimamente, Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, em algum momento foram startups. E é essa jornada que a gente está vivendo. A pré-pandemia, só para vocês terem uma ideia, apenas 6% de todo o comércio eletrônico estava digitalizado. A gente vai chegar ao final de 2021, segundo as estimativas, com pelo menos 12% de penetração no comércio eletrônico. Então, são pequenos, médios empreendedores que estão usando essas tecnologias geradas por essas startups para venderem seus produtos, seus serviços. Isso faz com que ocorra uma verdadeira transformação, não só nos negócios, em geração de renda, mas também em como a gente organiza as cidades. Imagine você que a gente está passando por um momento em que mini-rambos logísticos são instalados em quase todas as cidades pelo Brasil. Antes, a gente precisava de um grande centro de distribuição, um ramo logístico muito robusto. Agora, eles são pequenininhos para dar vazão a esse comércio eletrônico. Isso é apenas um exemplo da jornada de digitalização que a gente está vivendo no nosso país. Em outros, está muito mais avançado, como na China e nos Estados Unidos. Vitor, uma outra questão que a gente gosta sempre de falar quando tem um representante da Fê Comércio, e a Fê Comércio é um grande parceiro aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, é sobre carga tributária. E, também, no marco legal das startups, a gente está falando de investidores, de outros modos de se investir nas startups. Hoje, essa carga tributária é um grande problema para esses investidores e para as startups? A carga tributária é uma questão a ser resolvida por qualquer empresário no Brasil. A gente tem um custo elevado de tributos que, às vezes, não refletem necessariamente em bons serviços públicos. Então, o problema não é em si a carga tributária. Mas eu vou dar um exemplo claro de como as startups são prejudicadas pelas questões tributárias que não sejam a carga em si. Isso fica muito nítido quando a gente olha para a logística. Quando a gente está falando desse universo de startups, compras e vendas, a gente vê startups de comida que agora são muito grandes, ou mesmo varejistas, essas empresas que conectam muitos comerciantes e, do outro lado, muitos consumidores para vender, se eu avançar com uma carga de São Paulo até Manaus, eu tenho que imprimir, ligar a minha impressora e ter esses documentos de mão na ordem de 16 guias. Então, eu preciso de 16 guias para passar um único pacote, que pode ter uma capinha de celular dentro, para eu conseguir chegar em Manaus. Isso aumenta muito o custo do Brasil. Mas quando a gente olha para a questão tributária inerente aos investidores, o marco legal ainda não avançou, pelo menos no texto que foi aprovado no Congresso Nacional, para equalizar, colocar em pé de igualdade o investimento, principalmente o investimento anjo, com outros investimentos que a gente tem em valores imobiliários que são negociados na Bolsa de Valores. O que o setor reivindicava é que os tributos fossem isonômicos para as duas categorias, mas até hoje, e a gente vai conviver com isso, o investimento de startups do ponto de vista tributário ainda tem um valor maior do que você comprar títulos ali na Bolsa de Valores. Mas temos um grande avanço que é definir a responsabilidade desse investidor. Esse investidor que aportava dinheiro nessa startup, muitas vezes era responsabilizado por atos praticados pela startup. Isso o marco legal dividiu muito bem o que é a responsabilidade dos sócios, diretores da empresa e o que é a responsabilidade dos investidores. Perfeito. A gente sabe a grande interlocução que a Fê Comércio tem feito com os setores da economia, por causa, em especial também nesse ano de pandemia, ficou mais evidente talvez para as pessoas que escutam e que participam aqui do Jornal da Rede Alespe, e vocês fizeram também junto com outras instituições, sugeriram justamente algumas alterações nesse projeto do marco legal das startups. Para quem está em casa, quais foram essas sugestões e se foram acatadas aí no relatório final? Algumas sugestões foram acatadas, outras não. Vale destacar que o processo de criação, de constituição desse projeto de lei, que a gente está chamando aqui de marco legal das startups, é exemplo para o país, porque foi fruto de um debate muito aberto no executivo, antes do encaminhamento pelo legislativo, reunindo os principais atores do ecossistema digital. Então, por isso que ele avança e a gente fica muito feliz com a aprovação disso no Congresso. E após o encaminhamento na Câmara, a gente teve a relatoria de um deputado que foi muito aberto, dialogou com todos os segmentos e no Senado a mesma coisa. Então, a gente teve alguns avanços quando saiu da Câmara e foi para o Senado, como, por exemplo, a possibilidade de digitalizar os atos constitutivos das startups. Então, para deixar muito claro para o seu telespectador, aqueles livros contábeis, onde eu tenho que colocar lá quais são os sócios, quando o sócio saiu, quando eu abri, quando eu fechei a empresa, os atos da assembleia dos sócios, tudo isso agora pode ser digital. E isso é uma grande vitória e foi um pleito nosso. Porém, temas como Stock Option e a questão voltada à isonomia tributária em relação a alguns valores imobiliários, isso não foi acatado. Quando a gente olha para Stock Option, é o principal instrumento para a atração de talentos para essas startups. É um contrato onde eu oferto para algum colaborador a possibilidade dele virar sócio no futuro, de acordo com algumas metas e parâmetros que eu estabeleço nesse contrato de Stock Option. Então, se eu tenho uma startup iniciante que está validando o seu modelo de negócio, usando tecnologia, que tem um alto potencial de crescimento, eu posso, utilizando esse contrato de Stock Option, fazer uma proposta para um diretor de um grande banco tradicional ou alguma grande empresa em que o valor de remuneração dele é muito caro e eu consigo negociar com ele essa participação societária no futuro. Isso, para o cálculo desses grandes executivos, é fundamental. E muitos deles estão abandonando a economia tradicional e entrando no ecossistema digital, fruto dessa possibilidade de crescimento e rendimentos futuros. Isso o Marco Legal não trouxe, ele preferiu retirar esse capítulo do texto e tratar a parte, ou seja, de um projeto de lei, a parte que ainda será encaminhado ao Congresso Nacional. O outro ponto, que é esse da isonomia tributária, também não foi acatado em virtude das dotações orçamentárias que já estavam previstas no governo federal. Mas a gente acredita que tanto este tema quanto a ISA Stock Options, a gente vai poder dialogar e tratar ainda no segundo capítulo dessa série aí de grandes iniciativas para promover o desenvolvimento das startups no país. A gente está falando dessa regulação para o país, mas eu não posso deixar de perguntar nessa reta final aqui da entrevista como tem sido a interlocução aqui no Estado de São Paulo com relação a esses empreendedores, a essas startups, porque eu sei que aqui também no Palácio 9 de Julho, muitos deputados falam dessa desburocratização para o empreendedor. Vitor? Exatamente. O debate no Estado de São Paulo, infelizmente, nasce de uma forma não muito legal para as startups. Elas nascem com o espírito de regular a tecnologia ou o modelo de negócio. Exemplo disso são as inúmeras iniciativas que existem na LESP que tentam regular por demais as plataformas de delivery de comida. Porém, há também muitas iniciativas de fomento ao empreendedorismo e existem fóruns e frentes parlamentares muito legais e também movimentos de desburocratização. Tanto um quanto o outro tem o nosso apoio e a gente dialoga com todos esses parlamentares que tenham essa bandeira. Muito embora a gente acredite que quando a gente fala de desburocratização ou empreendedorismo, tem que valer para todos os setores econômicos, sem puxadinho, sem favorecimento para um grupo ou outro econômico. Então, o nosso drive aqui é de ajudar no contexto amplo da economia do nosso estado de São Paulo. Perfeito. Vitor Manhani, presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da FEComércio. Muito obrigada pela contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alespe. Boa tarde por aí. Eu que agradeço. Contem comigo sempre que precisarem. Um abraço. Um abraço. Tchau.